E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é uma partidinha de Call of Duty Mobile Onde aconteceu na live stream lá da roxinha e eu peguei um nuclear Enfim, eu espero que vocês curtam, então vamos com... Eita, agora que eu brilho, a tela branca reluziu na minha pele transparente e eu brilhei aqui na live Sério Oi, Izzy, eu estou tão bem, Nenil Ai, que... Não, esqueci que era zona de conflito por um segundo São atras, são atras, são atras, são atras Passou Ai meu Deus, Aquila, quase errei tudo Ó a fila, ihá Me protege que eu vou soltar o bagulho aqui Ainda bem que o cara não viu eu passando Acabou minhas balas Ai, eu vou morrer no foguinho aqui, eu mesma joguei Meu cara, eu estou escutando, mas não estou vendo Que cara Nossa, eu atirei no... Eu atirei no popô do amigo, achei que era aí Ai Ah, está muito fácil Aqui tem lugar para jogar caixa, mano, eu vou tirar essa caixa, atrapalha demais Ai, eu estou aqui Os caras vêm, tipo, sem nem mirar, mano É muita xereguice É, não é nem jumentice, é xereguice É muita mapa jegue Ai, acabou minha bala real agora Peguei aqui a munição Peguei, peguei Olha, ele já entrou tudo de ladinho aqui Você está aqui também? Não, né? Você está do outro lado Ah, eu já vou para o outro Meu Deus, tem um cara queimando aqui Opa, nuclear, nuclear, usar F para nuclear Ah, não acredito Eu matei 40, guys 40 sem morrer Segura a bomba que ela tá vindo Acabou Conjou Acabou Partida Morra, todo mundo Extermination, mano Ai, Deus Se fosse um TDM Eu já tinha Ainda não morrei Morri até Fazer outro, eu quero outro Não ganhei ainda não Vamos gravar esse momento Lá na live Pelo nuclear Soltei aí, hein Momento criado Para vocês resgatarem O nosso nuclear Ó a bomba vindo Acabou Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu ainda estou subindo meu ranking Lá nas lives Então se você quiser jogar com a gente Aproveita lá Eu estou tentando voltar O meu grão mestre Mas se você gostou Deixe seu joinha Não se esquece de compartilhar Com seus amigos E se inscreve no canal Todas as minhas redes sociais Vão se aparecendo aqui do lado Ative o sininho Para receber os vídeos Assim que eles forem postados E um beijo para quem fica E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo